Olá, eu sou o professor Marcos Leandro, professor de Sociologia, e eu quero comentar com você agora uma questão que trata sobre o tratamento midiático a certas ideias e representações sociais. Eu sugiro que você pause o vídeo e você leia o texto que a questão propõe para que a gente analise com mais calma. Supondo que você pausou e leu o texto com atenção, veja o que o enunciado diz. No texto, o tratamento predominante na mídia sobre a relação entre saúde e corpo recebe a seguinte crítica, dois pontos. Veja, se você prestou atenção no texto, se você leu atentamente, você percebe que existe uma ideia veiculada na mídia de forma tradicional, sobretudo ao longo do século XX e continua no século XXI, a ideia de que o corpo saudável é o corpo magro e que o corpo gordo, o corpo com excesso de gordura seria um corpo doentio. E é justamente esta é a crítica, é contestando essa ideia que a jornalista do texto, a escritora do texto, está fazendo uma denúncia. Se você perceber, veja, a crítica na mídia sobre a relação entre saúde e corpo recebe a seguinte crítica, dois pontos. Alternativa A diz, difusão das estéticas antigas? Não, você percebe que ela está contestando, não quer que se difunda uma estética antiga. Lembrando que o padrão de beleza, aquilo que uma sociedade acha como bonito ou feio, depende além da sociedade, mas também depende da época. Aquilo que na década de 1990 era visto como bonito, talvez na década seguinte, a primeira década do século XXI, seja visto como feio. É possível que você tenha essas alterações, a moda muda, as estéticas também mudam. Veja, alternativa B diz, exaltação das crendices populares. Também não, momento algum é essa a crítica, não se fala de crendices populares, se fala que a mídia constrói uma ideia. Alternativa C diz, propagação das conclusões científicas. Também não, porque se percebe que é justamente é anticientífico esse discurso midiático de que todo corpo magro é sadio e vice-versa. Portanto, você repara que a alternativa C também está errada. A D diz, reiteração dos discursos hegemônicos. Não, veja, a crítica é contra isso. Na verdade, ela não quer reiterar, ela quer contestar, por isso que a alternativa E está correta. Contestação dos estereótipos consolidados. Esta é a denúncia que é feita. Portanto, a única alternativa possível ser de alternativa E. Eu espero ter ajudado você e até a próxima questão.